Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Olá você amigo internauta da Criativa Online Estamos na Secretaria Municipal de Educação Onde aconteceu uma reunião Discutindo a constituição do Fórum Municipal de Educação Bom, a Secretaria Municipal de Educação de São Miguel Ela toma um importante passo Que é essa iniciativa de constituir o Fórum Municipal de Educação O Fórum Municipal de Educação já é assegurado no Plano Nacional E também no Plano Municipal de Educação de São Miguel das Matas O Plano Nacional atribui dois anos para a constituição desse fórum A partir da publicação da lei do Plano Municipal de Educação Então o município está no prazo da constituição desse fórum Então o plano aqui é de 2015, então 2017, esses dois anos para a constituição desse fórum O Fórum de Educação ele é uma instância de debate, de discussões, né? Envolvendo toda a sociedade Por isso que nessa reunião de hoje, convocada pela Secretaria de Educação Ela aconteceu com representantes de diversos setores da sociedade miguelense Da setores da educação, da ação social, da saúde, da agricultura, né? Representantes de pais, da educação do ensino médio, né? Escola do ensino médio Porque o fórum ele tem esse objetivo maior Discutir a educação no conjunto de todos os atores do município Então é uma instância de discussão, é uma instância de proposição É uma instância de análise, né? Porque o fórum ele vai buscar junto à administração a qualidade da educação Então o fórum ele tem essa missão, essa função de discutir E de estar propondo melhorias para a qualidade da educação do município Além disso, o fórum de educação constituído Ele vai coordenar todo o processo de monitoramento e avaliação do PME Bem como coordenar a conferência municipal de educação Este ano, cada município da Bahia vai estar realizando a CONAI Que é a etapa municipal da CONAI nacional Que é a conferência municipal de educação Então esse fórum já constituído Ele já vai estar assumindo responsabilidades dentro da conferência municipal de educação Bem como na avaliação e monitoramento do plano municipal de educação Então, assim, é importante esse processo A Secretaria de Educação de São Miguel das Matas Sai à frente na constituição desse fórum Ele será publicado em portaria, em decreto, em diário oficial E depois o fórum, a próxima etapa Que já ficou uma agenda Vai se reunir para escolher seu coordenador Sua diretoria executiva Para, a partir daí, dar início a todo o processo de discussão E de aprimoramento junto com a Secretaria de Educação Da Educação Municipal Hoje foram as discussões A votação será em uma outra reunião, não é, Luiz? Isso, hoje foi um momento de instância, de estudo Sobre o que é o fórum Discutimos sobre participação social Discutimos sobre democratização Discutimos sobre o envolvimento da sociedade Em problemas comuns de uma sociedade No sentido de que as pessoas precisam tomar parte E fazer parte de tudo aquilo que se envolve Então, estamos vivendo uma sociedade muito individualista E, às vezes, a gente fica à parte das questões E o fórum vem trazer essa discussão Precisamos tomar parte daquilo que nos pertence E ser parte Caso contrário, a gente só vai perdendo Dentro dessa sociedade tão perversa que a gente vive Obrigado, Luiz E boa sorte sempre no trabalho Não só em São Miguel Mas em todas as cidades Que você traz um pouco da experiência educacional Tá bom, a gente agradece Nós estamos aqui também junto com a Secretaria de Educação Fazendo monitoramento pela rede de assistência do PME E esse trabalho tem sido de grande valia para a Bahia inteira Nós estamos nesse processo dos 417 municípios Avaliando e monitorando o plano municipal de educação A gente quer uma educação pública de qualidade Uma educação pública que possa chegar a todos Com bastante qualidade E que os alunos saiam aprendendo dessa escola Obrigado De início eu queria começar agradecendo Justamente essa aceitação de todos Enviamos o ofício para várias secretarias Para várias instituições Para várias representações da sociedade E foi muito bem aceito A gente teve aí hoje Em torno de umas 30 pessoas ou mais Então eu achei que foi muito positivo Essa aceitação É um grande passo que São Miguel Tá traçando a Secretaria de Educação de São Miguel Com apoio da Prefeitura Em realmente instituir esse Fórum Municipal de Educação Para justamente discutir A educação municipal A ajudar mesmo A melhorar cada dia mais É um grupo que vai estar discutindo Ajudando a Secretaria E a Prefeitura A estar conduzindo a educação Cada dia melhor Para atender A nossa expectativa Que é melhorar cada dia E para isso vai ter Alguns outros encontros Hoje a gente fez a primeira reunião Para tomar posse Dos representantes Mas vamos ter outros momentos de estudos E organizar Que vai ser uma das tarefas principais A Conferência Municipal de Educação Que em São Miguel A gente ainda não teve esse prazer de ter Acho que vai ser uma grande conquista Para a educação municipal De São Miguel das Matas Essa realização Da Conferência Municipal De Educação Onde a gente vai estar discutindo justamente O Sistema Nacional de Educação E eu quero agradecer E eu disse hoje isso na reunião Justamente que eu vou precisar realmente Do apoio de todos Porque sozinha a gente não faz muita coisa Eu preciso da parceria de todos Todos Do pai, do aluno, do professor, do funcionário Das secretarias Das assessorias Da população em geral Assim, todo mundo Com certeza juntos Vamos fazer o melhor Para a formação do fórum Quais serão os critérios? Quais os profissionais? As pessoas da sociedade que estarão inseridas no fórum? Hoje veio a representação de todas as secretarias Da secretaria de saúde Da assistência social Da agricultura Teve representação de pais De alunos da rede municipal Alunos Teve também da secretaria do CRAS Da assistência social Professores O sindicato dos professores Que é da PLB A representação da secretaria municipal Da prefeitura municipal Sindicato dos trabalhadores A gente também está pedindo esse apoio Associações rurais Os conselhos municipais Do Fundeb O CME Da alimentação escolar Então a gente O número maior Que eu pude te convidar Porque quanto mais pessoas Para me ajudar Com certeza vai ser melhor E fica mais rico o fórum Fica mais rico o fórum Com certeza Obrigado Portanto Secretaria municipal de educação Virginia Bassos E os microfones Estarão sempre Claro à disposição Obrigada Eu que agradeço E estou também aqui Sempre à disposição Obrigada